Sem enrolação galera, indo direto ao ponto. Eu sei que muitos de vocês desistem de montar um inventário no CS2 pelo preço de algumas skins, mas dá sim para montar um inventário muito legal, completo e gastando muito pouco. E quando eu digo gastando muito pouco, eu tô falando de skins que vão de 30 centavos a no máximo 20 reais. Nesse vídeo estarei mostrando 3 skins muito baratas e bonitas para cada arma do CS. Sim, 3 skins para cada arma, a alta do 4, a cara e até aquelas que ninguém ligam, como PP Bison e Teco Teco. São 34 armas no jogo no total, 3 skins para cada, façam as contas. 104 skins bonitas e baratas para vocês nesse vídeo. Burro e incompetente. Imagine certo dia seu Steam apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha, ou então uma cabra do Jain. Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes, afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram realizando qualquer deposto no keydrop.com com cupom DOG. Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça, caso seja o seu primeiro depósito, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a 15 facas aquecimento de aço, mais uma cabra do Jain com adesivo raro do Fallen. 16 skins para 16 pessoas diferentes, que drop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá, abrindo caixas muito baratas, você pode inclusive dropar facas. Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e, claro, jogue com responsabilidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o J1 337. Rinha aqui, 3 skins bonitas e baratas para cada arma do CSGO. É um vídeo trabalhoso, porque, pô, no CS temos muitas armas. E até para aquelas que a gente nem dá tanta bola, como o Teco Teco, CZ, PP Bison, Eu separei aqui 3 skins que você pode avaliar e cogitar, colocar no seu inventário, caso seja interessante para você. Eu, particularmente, na hora de montar uma inventária, eu só coloco skin, mano, para aquela arma que eu importo, aquela arma que eu uso dentro do jogo. Porém, eu já fui aquele cara que fazia questão de ter skin para todas as armas. Mano, vai de cada um, tá ligado? Isso daí não importa. O que importa é que nesse vídeo eu vou provar para vocês que não. O mercado de skins, ok, tem skins caras? Tem, mas tem muita skin que é bonita e é barata, é acessível. Então vamos lá, começando pelas restolas. Começando pela P2000, inclusive comentem aí, vocês jogam de P2000 ou USP? Eu não largo USP por nada. Começando pela skin de P2000 Narlow, que custa aproximadamente 50 centavos no mercado. Cara, eu lembro exatamente quando essa skin foi lançada e eu gosto muito dela, de verdade. Eu gosto de rosa. Embora não seja um rosa, 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 é um rosa meio que num tom avermelhado ali, é uma cor que me agrada. Por ser uma skin recente, é uma skin de uma ilustração com alta definição. E assim, as skins antigas do CS, mano, elas têm uma definição mais baixa, não é a mesma fita. Acho que vale o preço. Porém, para quem não gostou, temos também a Turf, que custa 0,88 centavos. Uma skin que fica muito bonita no sol, reage muito bem com a iluminação do Source 2. Essa combinação de verde com branco e cinza camuflado, mano. Para quem quer montar um inventário verde, salvo luquinhas, aí uma ótima recomendação, uma recomendação muito barata. Por fim, uma skin um pouco mais barata, mas que ainda cabe no bolso de quase todo mundo. Ela custa R$4,16. Estou falando da P2000 Handgun, que é bem legal. É uma skin muito semelhante à Skin Brother para a Tech-9. Eu gosto muito do tom de azul dessa arma e do conceito dela no geral. Agora, para quem, assim como eu, é Team USP. Essa primeira que eu vou mostrar, eu já falei no canal diversas vezes. Diversas. Ticket to Hell, R$3,38. Pode comprar nessa condição. Eu tenho certeza que todos vocês já viram essa skin antes. Não é novidade. Porém, eu acho que muitos ainda não sabiam que ela é tão barata. Porque por ser uma skin bonita, é uma skin que chama muita atenção. Mano, você pega no chão de alguém que dropou durante a partida, você olha e fala Pô, essa skin custa no mínimo R$0,50. Só que não é uma skin muito colorida. É uma skin que é preta, branca, né? Embora, na minha opinião, a forma que ela foi feita precisava ser essas duas cores. Não é colorida. E tem gente que gosta de algo mais extravagante. Recomendo a USP Black Lotus, que, mano, é roxa. Eu sou apaixonado por roxo. Tem um desenho ali de flor que, pô, é espetacular, tá ligado? Só que por ser uma skin barata, as pessoas não valorizam tanto quanto a MP9 Wild Lilium ou a K47 Wild Lotus. Essa USP Black Lotus é muito legal. E a fio de teste você consegue por R$5,00. R$5,00, mano. A última USP que eu tenho pra recomendar é a Recall Flashback. Custa aproximadamente R$3,40. Mano, essa daqui é pra quem gosta de uma skin um pouco mais robusta. E eu acho muito, mano, muito legal, pra não usar outra palavra, esse S no silenciador, velho. É demais. Lado TR, Glockzinha. Eu vou começar por uma, que assim, eu já disse diversas vezes no canal que eu não gosto muito. Contudo, sempre que eu digo isso, muitas pessoas discordam de mim, então acho que vale a pena a recomendação, porque o meu gosto não é o... Tá ligado? Não é o gosto de todo mundo. Então eu vou recomendar aqui, né? Quem gosta, pega. Quem não gosta, não pega. Glock Clear Polymer, R$0,73, rapaziada. É tipo uma Glock X-Ray. Você vê as balinhas ali. Tipo assim, não é feia. Mas eu prefiro a Ombra Rabbit, que custa R$3,50. É um pouquinho mais cara, mas ainda tá no bolso. E, mano, humilha. É muito mais legal. É muito mais bonita. Não tenho o que falar, rapaziada. Se alguém prefere a anterior do que essa daqui do coelhinho, a pessoa tá chapando. Pra quem curte um Rock'n'Roll ou um inventário preto, tem a Ironwork, custa R$0,88. Não faz o meu tipo, porém, né, tá aí. Você que é emo, talvez goste. P250, temos várias opções muito legais. Todas aqui são bacanas. P250, Velen's. Custa R$0,68. Skin clean, futurista e que me agrada bastante. Verdgris, R$0,78. Essa não tem meu termo, mano. Uns irão amar, outros irão odiar. Eu, particularmente, prefiro essa skin um pouco mais desgastada, tá? Por fim, a minha predileta é essa skin. É muito bonitinha, mano. E faz referência ao mapa que foi embora, né. Pelo menos foi embora da maneira como era. P250, Inferno. Fio de teste de pouco mais de R$3. É muito linda essa skin. Você pode pegar uma Factory New por mais de desconto. Mas pega Minimal Wear. É menos de R$6. E, mano, vai estar lindaça. Ela faz referência à Inferno Antiga. Inferno que não existe mais. Então, é até uma skin muito simbólica. Eu escolheria essa. 5'7 eu gosto de roxo. Vocês sabem. Então, vamos de Flame Test. R$0,40. A seguir, temos Violent Damien. Outra skin roxa. Mas eu, particularmente, prefiro muito mais a Flame Test. Mas pra quem preferiu essa, você consegue uma Field Test por R$0,75. A última 5'7 parece até uma Zimov. Mas não é. Retribuição. Parece a Zimov porque possui ali as mesmas cores. Branco, laranja e preto. É bacana. Às vezes você tem uma Zimov AK, ALP, R$0,50. E pega ela pra combinar. Por R$4,00 eu acho que vale. Tech-9 Fubar. Não é fubá, é fubar. R$0,44. Temos também a Rebel, que custa R$0,59. Em seguida, a Bamboozle. Um pouquinho mais cara. Mas ainda muito barata. R$1,80. Tem alguém aí ainda jogando do CZ? Faz tempo que eu não vejo. Começando pela Imprint. R$0,68. Holy Position. R$2,25. E a Tech-Touch. Tech-Touch. R$2,59. Não precisa saber falar o nome da skin. Importante é gostar ou não e saber quanto custa. Dol Beretas. Começando pela Steiner, de R$0,59. Dueling Dragons. R$1,37. E a Flora Carnívora. R$3,60. Em R$3,60 você não compra nem um salgadinho. Agora que o pessoal gosta. Desert Eagle. Começando por aquela que é muito icônica para quem é brasileiro. A Corinthians. E não é por ter relação com Corinthians. Até porque não tem. É porque é a skin do Lucas 1. E ela custa R$2,49. Para quem gosta de algo mais colorido. Trigger. Discipline. R$2,80. É muito barata. Mano. Pela ilustração da skin. Porque eu achei ela muito louca. E por fim. Por R$5. A Light Rail. Que é uma skin que parece 3D. Ela é muito louca. É muito louca. Não tem como não gostar dessa. E agora no CS2. Com a iluminação da Source 2. Ela ficou muito mais legal. Última pistola. R8 Revolver. Temos o Grip. Que custa R$0,49. O Reboot. Que custa R$3. E o Crazy H. Que custa R$3,62. Aí escolhe um aí e compra. Se quiser. Famas. Anotem aí bem rápido. Meow. R$0,50. E-Commission. R$0,78. E por último. A minha predileta. Survivor Z. R$1,03. Mano. Tem umas zombies. Tá ligado? Eu gosto muito de The Walking Dead. Não tem nada a ver. Mas é legal. Gali Usada. Que tá muito forte no CS2. Destroyer. R$0,49. Connection. R$2,40. E Firefight. R$2,79. M4x4. O 7 M4x4. M4x1. Se bem que não importa, né? Agora você compra as duas no mesmo jogo e é isso. Minha predileta, vocês sabem. É a Magnésium. Ela custa R$1. Eu falo dessa skin, ó. Há muito tempo. É muito bonita. Ah, também a Polymag. R$0,49. E a Urban The The Pet. Que custa R$1,22. M4x1. O tema Mudspec. R$1,71. A Flashback. R$4,21. Essa Flashback é legal, por exemplo. Se você comprar a USP Flashback também. Faz um combinho. E a Night Terror. Que custa R$5. E a Night Terror, mano. Você tem que pegar o maior float possível. Quanto maior o float, melhor. Porque ela fica mais roxinha. É sensacional. A K, rapaziada. A K já é um pouco mais cara. Porque tanto a K quanto a Alpe. O pessoal joga mais. Consequentemente, o pessoal se interessa mais pelas skins. As skins acabam ficando um pouco mais caras. Mas, ó. Pra quem gosta de algo mais robusto. A K. Uncharted. R$1,76. Tem a K Slate também. Que é clássica. Você pode colar adesivos. Mano, eu já ensinei pra vocês. Um Craft com adesivos que custam, tipo, mano. R$10, R$13, R$15, R$20. E fica uma skin sensacional. E uma Slate Battle Scarf. Você paga R$10,00, mano. Aug, começando pela Tonkat. R$4,40. Triqua. R$4,30. E por fim, a Aristocrat. Três contos. SG. Rev Metal. R$0,59. Darkwing. R$2,45. E a Fenton. R$2,79. SSG. A Scout. Mata Pombo. Enfim. Essa daqui tem muitas skins legais. E bem baratinhas. Abyss, R$2,00. Fever Dream, R$2,69. E Necropos, R$3,72. Agora elas. AWPs. Começando pela Warm God Field Tested. Você vai pagar R$8,00 nessa skin. Ela é branca. Eu gosto de skin branca. Tem o scope preto. Ou seja, te possibilita colar um adesivo ali legal e deixar a skin mais bonita ainda. Pra quem gosta da grafite, mas acha ela muito cara, porque ela realmente é, tem anilo preto. É uma skin, inclusive, muito pouco conhecida. Se você quer mais puxada pro preto, você pega uma Factory New. Se você quer ela um pouco mais escura, você pega uma Minimoware. Vai sair R$18,00. Porém, caso você queira ela na versão bronzeada, literalmente. Literalmente bronzeada. Zero Scare, R$15,00. E por fim, não podia faltar ela. A Teres, mano. Field Tested, R$15,00. Vale muito a pena. Vai ter skin injustiçada, mano. Que ela é muito legal. Scar 20. Temos a Fragments, R$0,59. Power Core, R$2,00. Enforcer, por R$2,50. G3 SG1. Hunter, R$0,44. Dream Glade, R$1,66. E a High Seas, R$3,70. MP9. Outra que tá muito forte aí no CS2, mano. Feather Rate, R$0,59. Deadly Poison, R$1,03. E a Goo. A Goo custa R$2,64. Mac 10. Calf Skin, R$0,68. Candy Apple, R$1,32. E a Pipe Down, R$2,59. Essa daqui, mano. Muitos não sabiam que existia. Lembra um dissipador de cano e um vermelho escuro, mano. Combina bem com o corpo cinza escuro. Light Skin, legal, mano. PP Bison. Ninguém liga, mas vamos lá. Runic, R$0,08. Harvester, R$0,73. Space Cat, R$1,81. MP7, outra que ninguém liga. Sunbaked, R$0,69. Cyrus, R$0,73. E a Gorila, R$0,46. 1 por 45, temos a Arctic Wolf. Essa skin é muito da hora, mano. Pra inventário branco. Eu gosto de inventário branco. Vai muito bem. Custa menos de R$2,00. R$1,90. Red Crix, R$1,95. E a X-Puzzard, R$2,45. R$0,90. Traction, R$1,3. Chopper, R$3,13. E Neo Queen, R$3,72. Pra finalizar, as SMTs. MP5 Liquidation, R$0,64. Tá em liquidação. Kit Bash, R$2,49. E a Agent 4,16. Por último, as pesadas. E das pesadas, a única que importa... É a Thaís Kahn. É a XM 2014, que eu fiz um vídeo recente. Vocês viram como que... Mano, ela tá OP. É a melhor arma do jogo, literalmente. Começando pela XM, mano. Tem a Black Tie, R$2,30. Tem a Zig, R$2,45. E tem a Watchdog, R$3,80. Pra quem prefere uma novinha, tem a Ranger, R$1,57. Wild Six, R$2,35. E a Toy Soldier, R$4. Mag7 tem a Swag7, R$2,35. A Hit, pelos mesmos aproximadamente R$2,40. E a Monster Call, R$2,25. Cano Curto tem o Apocalíptico, R$2,38. Limelight, R$2,54. E a Highwayman, R$3,62. Não acabou por aí. Tem a Negev e a do Rambo, né? Pra finalizar o vídeo. Já vai deixando o like aí, que não deixou. Negev, ó. Bem rápido. Prototype, R$0,50. Ultralight, R$0,44. E a Drop Me, R$0,50. Pô, dog. E faltou falar de faca. Na verdade, não faltou não. É que eu já falei de faca na semana passada, retrasada, enfim. Eu vou deixar aí na descrição, porque tem tudo a ver com esse vídeo. Esse daqui, que eu falo sobre a skin de faca mais barata de cada modelo de faca no CS2. Embora eu já faça esse tipo de conteúdo e esse tipo de vídeo em específico, mano, há muito tempo. Esse vídeo aqui em específico foi inspirado em um vídeo de um gringo muito semelhante. Na verdade, a base dele é totalmente igual. Eu apenas mudei ali, né? O que eu pensava diferente. E trouxe aí pra vocês, porque, mano, é um vídeo que ajuda demais a comunidade. Por mim, todos os youtubers vão fazer o mesmo vídeo dando a sua opinião. Mas vocês viram que dá pra montar o inventário gastando pouco. E é isso, mano. Peço apenas o like de vocês. Esse like aí é realmente muito importante. E a inscrição. Acabamos de bater um milhão de inscritos, porém, a gente bate a meta, dobramos a meta. E a meta agora é 2 milhões. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo no canal com o Show1337. Falou! Tchau! 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 Tchau!